Fala povo do YouTube, a Sony no Game Plenar, Alex aqui mais uma vez com vocês, para a gente continuar com a saga do Delsing Rally. Estamos aqui na missão, que eu esqueci o nome, eu tenho que seguir esse maluco aqui, então vamos lá. Tô seguindo, tô seguindo, vamos lá. Cheguei aqui, vai, 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 próxima. Bora, 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 bora. Tô indo, tô indo, pode ir. Pode ir que eu tô indo. Vai, mano. Tá bom, vai. Ah, mas eu... Como é que eu vou... Ah, aqui. Aqui. Ué. Ah, precisa treinar a fumaça para entrar, né? Ah, tá. Como é que eu ia pegar, porra? Ok, o plano é o seguinte. A gente começa a quebrar essas colunas. Eles escutam o barulho e os guardas vêm conferir. A gente acaba com eles e a Augustine vem correndo. Tem que ser rápido. Esse concreto é bem grosso. Vamos ter que trabalhar juntos. Mas a gente consegue dar uma sacudida neles. Vamos tentar. Ah, o que que eu disse? Foi mal, eu não confiei em você. Exatamente. Tá, e agora? O que é pra fazer? Ah, os caras estão vindo aí. Ah, mas eu não lembro os poderes da fumaça, rapaz. Beleza. Não. Isso. Muito bem, porque eu quero ficar com a mega bomba, lógico. Não sou trouxa. Não acredito. Depois vai vir uma pancada de cara, com certeza. Aí eu já vou estar preparado com a mega bomba, moleque. Morre, desgraça. Tem mais um aqui? Cadê o cara? Cadê o cara? Estou indo, estou indo, estou indo. Vamos lá, vamos, 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 o cara ali. Caralho, não acerta o cara, porra. Mata o filho da puta. Eita, tem uma metralhadora ali, calma. Calma, que ali vai ser complicado. Muita calma nessa hora. Isso, vem cá. Calma. Deixa eu vir pra cá. Ah, deixa eu destruir aquela metralhadora, melhor. Cadê a metralhadora? Ah, tá aqui em cima. Mas é pra lá mesmo que é pra ir. É, não, agora é aqui, ó. Calma. Ih, rapaz, ali o bicho vai pegar, calma. O que você vem mexendo com o primário, otário? Joga o bagulho. Que pariu, moleque. Deixa eu sair daqui. Pronto, agora eu posso brincar aqui com o... Ó, não, 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 não. Deixa eu brincar com o... Calma. Que pariu. Ah, eu não acredito que não dá pra fazer o bagulho aqui, mano. Por que tem teto? Ah, cara, é mentira o bagulho. Para de atirar em mim. Chato da porra, vamos lá se fuder. Errei. Ah, vai, 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 vai. Pronto. Tem mais um? Tem mais um arrombado. Não tinha mais um arrombado. Pronto, chegamos aqui na coluna, pá. Vai. Juntos ninguém vai nos parar. Precisamos de todos pra pegar o Agostinho. Não, não perde tempo aí não. Já vem pra coluna, vem. Não perde tempo aí não. Vamos estourar o bagulho. Vem cá. Ele não vai. Enquanto eu não matar os caras, ele não vai. Ai, saco. Os caras fizeram o bagulho bem pensado. Não pode usar o poder orbital aqui, mano. Por causa do teto. Dá pra ficar parado? Tá, vamos fazer o bagulho aqui, vem. Vem. Isso. Tá pronto pro novo poder? Olha, como você... Vamos, ela deve tá chegando em seguida. Onde é pra ir? Cheguei. Ih, rapaz. Olha quem chegou. Ih. Olha que filho da puta. Achamos algo do seu tamanho, mas... Só pra ter certeza. Ah, moça. Quando o meu irmão descobriu o que você fez... Ele vai. Ele vai fazer o quê? Droga! Ah, podia ter me acertado! É, isso é vingança por ter me queimado com os anjos. Agora vamos, levanta. Vem aqui, eu vou tirar essas algemas. Por aqui, te dou cobertura. Ah, nessa velocidade. Nossa. Ela ainda tá viva. Muito bom. Ela vai aguardar, eu não consigo usar nenhum poder com essa porcaria de concreto. O que aconteceu? É uma armadilha. O Hank nos trouxe até aqui pra Agostini nos matar. Eu falei. Droga! Eu não entendo por que ele faria isso. Porque ele é do mal. E caras do mal fazem isso. Você pode ter super-querderes, mas não ia doer dar ouvidos pro seu irmão de vez em quando. Gente. Preciso ser rápido. Eu não posso enfrentar Agostini assim. Eu não consigo sair daqui. Desculpe, tô sem granadas. Vamos fazer do jeito tradicional. Como assim? Põe as mãos aqui em cima. Não se mexe. Correto. Ah. O que é pra fazer aqui? Devemos salvar aquelas duas pessoas. Pra atirar? Como é que você vai atirar a gente daqui? Eu vou ter que atirar em você. Tem cara de um daqueles planos do policial. Eu tô até começando a gostar. Clique. Pra que atirar? Ah, tá. Calma. Qualquer coisa, menos atirar. Vamos tomar cuidado. Vai com vacina. Vai com cuidado. Não, não tá dando certo. Deixe o meu irmão e faça sua fatia. Minha nossa. Reggie! Filho da puta. Nelsy. Nelsy. Olha pra mim. Você tem que me soltar. Não, eu consigo. Agora não podemos deixar isso atingir você também. Tenho tanto orgulho de você. Sempre tive. Reggie. 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 Não! Ah, pô, será que já achou o final, já? Vou ficar, vou me esconder aqui, que eu tô sem poder nenhum, calma. Tem ali, eu vou ter que matar a mulher no poder da fumaça, mas que bosta. Olé, só pegar a fumacinha aqui. Não, mulher, deixa eu drenar a fumaça, porra. Isso, muito bem. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, não. Não tô vendo que ela tem poder, é, barra não, rapaz. Calma. Preciso começar a atirar nela pra ver se ela vai diminuir. Vai ter dano. Cadê? Aqui. Ô, rapaz, deixa eu bater em você? É, não, né? Como eu imaginava. Não, tem que fazer outra coisa. Certamente tem que fazer outra coisa. É, ó. Isso aqui não adianta. Será que é o míssel? Deixa eu ver o míssel. Não, também não. Ai, ai, ai. O que será que tem que fazer aqui, hein, mano? Ah, acho que eu já sei. Calma aí. Acho que eu já sei. Tem que entrar aqui, ó. Não, pera, calma. High voltage. Hum... Sobe! Cacete! Ih, rapaz, ela quebrou! Calma, 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 calma! Mano, tem esses... Tem esses túneis aqui para alguma coisa, cara. Será que... Ela não tem barra de vida. Não é possível, mano. Tem alguma coisa aqui que eu tenho que fazer, tá ligado? Não é isso. Não é isso. Ah, será que é nessa hora que ela está jogando? Não, também não é Calma Vou treinar a fumaça Não, não é Cara, o que tem que fazer aqui, moleque Será que tem algum segredo aqui, assim, pá? Não, não, peraí, não, não, não Desculpa aí, eu só queria ver o que tinha ali Não tem pra que isso, esse bagulho sem graça Será que tem que destruir todas essas antenas? Ah, pode ser, isso, será? Isso, já vai, destrua essa antena, isso Muito bem Olé Vem cá, joga aqui, joga aqui em mim, eu tô aqui, joga aqui Isso, muito bem Joga agora aqui nessa antena aqui, vai Tô aqui, tô aqui, vai Joga aqui Joga aqui Olé O que ela tá fazendo? Joga o bagulho aqui Isso, muito bem Mais uma antena destruída Eu não sei se isso tem a ver, né? Mas já que tem um monte de antena aqui, ó Tô tentando Já que eu atiro nele, não acontece nada Isso, muito bem Mais uma aqui Cadê a outra? Tem outra aqui? Ah, essa ela já destruiu, então só tem mais aquela ali Então vamos lá Vai destruir essa antena aqui Isso, muito bem Ih, rapaz, não, calma Deixa eu me proteger-me, me proteger-me Eu não era destruir as antenas, ok Cacete, moleque Olé Tá, não era destruir as antenas Então eu tenho que Não, mano, não é possível Eu não sei o que tem que fazer aqui Sinceramente Não, 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 não Para, para, para Ah, porra, ela me matou mesmo? Pera aí que eu vou ver o que tem que fazer aqui Isso aí é louco Pera aí Ih, rapaz, é para atirar mesmo Então vamos lá É para atirar mesmo, sem dó Ah, ela fica sem a proteção É isso mesmo Cadê ela? Puta, o bagulho vai crescendo de novo Ah, eu não acredito, mano Saco Ainda erro Calma aí Só sobe aí para eu pegar fumaça Sobe aí para eu pegar fumaça Pronto, muito bem Muito bem Pega próximo fumaça Não tem problema Não pegou inteira Vamos pegar agora essa aqui Vai Isso Deixa eu já ir para lá Calma Vem cá Vem cá Vem cá, sua vadia Calma que eu tenho mais um só E aí Desgraçada Muito bem Muito bem Vamos pegar mais fumaça Vai, 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 vai Sobe Não, 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 não Ah, não acredito que não tinha Não acredito nisso Não pode errar nenhum Errou um, já era Pode errar nenhum, Alex Nenhum, tá bom? Um Dois Não Errei, sério? Nossa, cara, eu errei tudo Moleque Vai ser ruim assim Na casa do caralho, viu? Puta que pariu, mano Agora ela já tá toda cheia de novo Dos pedregulhos Ai, que saco Fica paradinha, fica Pra eu te acertar Um Dois Três Não Ah, isso Vamos lá Você torturou, meu povo Muito bem Vamos lá Pega-se Só de quatro Então, na verdade, eu posso errar um Parada Um Dois Três Calma Quatro Isso Muito bem, monstro Isso aí Só mais um, com certeza Que é a regra dos três Todo jogo precisa de três vezes Pra derrotar Cadê a fumaça? Porra Aqui Pega! Joga as pedras Isso Um Dois Três Calma, ela vai se mexer Quatro Muito bem Demorou, mas foi Com certeza não é a última luta Porque não está em 100% do jogo ainda O que aconteceu? De novo? Ih, rapaz Ih, rapaz Treinar fumaça Ih, agora ela tem uns Uns amiguinhos, é isso? Ih, maluco Peraí Não, olé Calma, não Sai, sai, sai Calma Preciso do poder da fumaça Caralho Pega aí Não Não Pronto, um já foi Calma Calma Deixa eu matar esses aqui Agora Só espero que ela não chame mais Olha ela aí, olha ela aí, né Calma, deixa eu me esconder Covardemente Calma Tem mais dois só Isso mesmo Calma Os mísseis são pra ela Não posso gastar os mísseis nesses bosta aí, não Não Peraí, só tem mais um, calma Ali Só ela agora? Beleza, vamos lá Tem dois? Peraí Como assim? Calma Ah, são Nossa, são dois dos pedregulhos, moleque Calma 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 Cadê ela? Essa aqui? Se escondeu, vadia? Acho que esses vão ter que ser só no míssel mesmo, viu? Não vai ter jeito, não Não, cara Me deixa em paz Porra Calma 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 Tá bom. Não tem problema. Vamos brincar mais um pouquinho. Ela tá soltando mais bicho. Ah, tomar no cu. Ih, rapaz. Agora não tem proteção, não. Rapaz, agora não tem proteção, não. Agora fodeu. Agora fodeu bonito. Não, mano, me deixa em paz. Sai da minha cola, porra. Desgraçada! Toma vadia do caralho. Tá, mas agora de onde eu vou pegar o poder de fumaça? Meu Deus. Ah, agora é poder de vídeo. Ah, agora é poder de vídeo, porra. Agora sim. Vem cá, cadê o poder do vídeo? Não, se bem que acho que a fumaça tava mais interessante, hein. Não, não sei. Agora eu tô na dúvida. É, porque na fumaça que eu tava matando ela mesmo. Me armo, compadre. Me armo, tá ligado? Vem cá, vem cá. Cadê você? Vem cá. Olé! Não, 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 não. Não, 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 não. Recupera, recupera, recupera. Isso. Calma. Pariu, mano. Tá foda. Esse tá foda. Você não vai sair na porradinha com ela, né, malandro? Não dá, né? Cadê a fumaça? Eu vi fumaça aqui, ó. Cadê a fumaça? Cadê a fumaça aqui, mano? Cadê? Ah, não. Não é a fumaça. É o... É o túnel. Vou ter que devirar vídeo. Não vai ter jeito. Puta, que merda, cara. Que merda. Cadê ela? Ué? Eu não derrubei ela? Não. Sai. Nossa, fodeu grandão, moleque. Fodeu grandão. Vem, vem no vídeo aqui, vai. Isso é foda. Com dois só não dá. Preciso drenar mais. Aí, fodeu. Com dois só eu não consigo. Como é que eu faço? Ai, cacete. Tô de mais um. Vamos lá. Agora sim. Agora dá. Calma. Meu Deus, eu errei, mano. Eu não acredito, cara. Ai, Alex. Alex. É ruim demais. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Isso é muito ruim. Agora dá quem eu pode fazer isso... É muito ruim. ай On выход. Vai tomar no cu. Vamos lá. choice, cara. Então, agora dá aqui. Tchau, cara. Tchau, tchau. E, tchau, tchau. Entra aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cadê o vídeo, por favor? Cadê o vídeo, por favor? Pronto. Para, quieta! Vai, vai, vai! Você matou ele! Agora acho que vai, hein? Deixa eu só drenar mais esse. Agora vai, moleque. Agora eu acho que vai. Calma. Ele nunca se machucou! Vamos lá. Vamos lá. Toma, vagabunda. Aqui é Kurt Wyatt falando da cena de uma batalha intensa entre o DUP e um pequeno grupo de bioterroristas. Vocês podem ver os restos da enorme estrutura construída pelo DUP afundando nas águas geladas de Bucket Sound. Testemunhas afirmam que a única sobrevivente foi a chefe do DUP, Brooke Augustine. É, pois é. Imagine que não era a última luta mesmo. por duas semanas, mas até então não obtivemos respostas às tentativas de contatar Augustine. Agora estamos recebendo relatos de manifestações dispersas de cidadãos locais em apoio ao DUP, exigindo que o levante de bioterroristas em Seattle seja sufocado pelos meios necessários. Para o STV, aqui é Kurt Wyatt falando ao vivo de Seattle. Puto! Yessss baby. Já, baby! Não, 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 não. Man, não. Man, não, não... Man, não. Man, não. Red, desculpa, você sabia. Você me disse pra não confiar no Hank, mas eu não ouvi. Mas eu juro, esse filho da puta vai pagar. Desculpa, pra onde o Hank foi? Tá, mas isso não vai rolar agora. Meu, 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 meu. Meu, meu, deixa eu ir embora daqui, deixa eu ir embora daqui. Pronto, deixa eu parar esse vídeo aqui. Certo, certo, moleque. Tamo agora arrumando pro final, com certeza. Atrás desse Hank aí, pra depois ir atrás do Augustine de novo. Ou será que a Augustine morreu? Não, porque ela foi pra torre, né? É verdade. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo. Obrigado por assistir de verdade. Se gostou, curte o vídeo e principalmente se inscreve no canal, por favor. Se não gostou, pode criticar, ok? Então a gente se vê no próximo. Valeu, valeu demais e... Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.